Eu Tentei Construir Meu Próprio Caminho Eu Tentei, Eu Tentei Medir Os Meus Passos Mas Entendi Que Nada Posso Fazer Se Não For Através De Você Senhor Segura Minha Mão Eu Tentei Construir Meu Próprio Castelo De Idealizações Mas Entendi Que Só Ao Teu Lado A Verdade Reina Eu Tentei Formar Meus Impérios Com As Minhas Próprias Ambições Mas Só Tua Vontade Pode Ser Boa, Agradável E Perfeita Você Avistou Meu Castelo De Areia Me Ofereceu A Casa Sobre A Rocha Me Reconstruente Passo A Passo Tijolo Por Tijolo Me Reconstruente Grão Por Grão Pouco A Pouco Pouco A Pouco Cansei De Imaginar Quero É Ver A Tua Face Os Teus Olhos Podem Me Transformar Enquanto Eu Caminho Enquanto Eu Caminho As Tuas Palavras Selam Meu Destino Restaura O Altar Em Mim Sou Oferta Sacrificio Vivo Cada Folha Que Cai Cada Passo Que Eu Deu Já Foi Escrito Por Tuas Mãos Pra Que Me Preocupar Deus Comigo Está Você Avistou Meu Castelo De Areia Você Avistou Meu Castelo De Areia Me Reconstruente Passo A Passo Me Reconstruente Passo A Passo Tijolo Por Tijolo Me Reconstruente Grão Por Grão Pouco A Pouco Cansei De Imaginar Quero É Ver A Tua Face Os Teus Olhos Podem Me Transformar Enquanto Eu Caminho As Tuas Palavras Selam Meu Destino Restaura O Altar Em Mim Sou Oferta Sacrificio Vivo Cada Folha Que Cai Cada Folha Que Cai Cada Passo Que Eu Deu Já Foi Escrito Por Tuas Mãos Pra Que Me Preocupar Deus Comigo Está Tira 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 T Obrigado.